Eu acabei por não anotar essa segunda. O protecionismo, as políticas do protecionismo. Exatamente. Existe protecionismo. O caso, por exemplo, façamos um caso-estudo. Façamos um caso-estudo. O caso prático da UINI é jovem, muito fresca. Não tem mais de... Desculpa, não estou aqui a perguntar a idade, mas quem vê para ela é como uma jovem que não tem mais do que 32 anos ou 30 anos. Ainda não tem 40. Não tem 40. Não tem 40 e essa iniciativa sua é genial. E automaticamente chegou na Europa, viu-se que um produto tem uma qualidade de ser classificada um produto de luxo, não é? Ah, exatamente. E agora ela estava a ter, nem sequer, pronto, ela teve que sair para vir encontrar a sua expansão. Mas é um produto nacional, é um produto de criatividade, aquilo que estávamos a falar, das patentes e tal agora. A patente da UINI, a patente é angolana ou vai ser se tornar uma patente europeia? Eu não sei. Vai depender da nacionalidade da empresa da UINI, se ela criar uma empresa. Se a nacionalidade dessa empresa for portuguesa, por exemplo, no caso dela estar em Portugal, o produto será português. Mas se a nacionalidade for angolana, o produto será angolano. Aqui está a fragilidade das nossas políticas, dos nossos estímulos. Nós não estimulamos. E bem disseste que os nossos quadros estão... De fato, sim, sim. Os nossos quadros estão a abandonar a África, o país, por exemplo, Angola, no caso, para Grande parte, sim. Grande parte. Estão aí fora. E isso tudo, não é? É a economia, é o capital. Tanto faz o normal e mesmo o revenio. Exatamente, exatamente. Sim, é um facto. Eu estava a dizer, nós temos protecionismo, mas não na proporção desejada. Ok? Nós não temos. E, aliás, é difícil com esta falta de vontade que se vive em grande parte ou em parte considerável de continente africano. Os Estados têm marcado algum passo, mas ainda de forma tímida. Não conseguem ainda incluir muitas áreas. Mas é preciso também destacar, isto é algo, pronto, cujo adjetivo foge para qualificar. Portugal, que é um país que oferece oportunidades a angolanos, também tem assistido a esse êxodo de cidadãos portugueses para outras paragens do continente europeu, porque também não vêem muitas oportunidades, portanto, em Portugal. O que é que eu quero dizer com isso? Sem querer acolher os Estados africanos, porque eu acho que já tiveram um tempo suficiente, não é? Para proteger, não apenas os produtos, mas também os produtores, não é? Porque um cérebro que vai emigrar para produzir numa outra área, quando devia encontrar condições na sua terra e, de facto, as condições existem, as políticas existem, mas não existem ações concretas, não é? Portanto, acaba por ser uma grande desvantagem para esse mesmo Estado, não é? Acaba por ser uma grande desvantagem. Agora, existem medidas protecionistas, mas eu não me lembro de uma medida protecionista em relação ao agente, mas lembro-me de uma medida protecionista em relação aos produtos, por exemplo. Então, significa que aqui nós identificamos um problema também. Exatamente. As mentes célebres podem começar a discutir sobre isso, talvez a propor um dossiê, abrir um dossiê na proteção dos protagonistas, proteção do nosso know-how, da nossa criatividade. Sim, mas faz mais sentido, irmão Álvaro, desculpa por cortá-lo, faz mais sentido eu proteger o meu agente quando ele tem condições para prosperar, quando ele tem margem de progressão, quando ele tem espaço de manobra, mas se ele não tiver, protegê-lo seria o mesmo que impedi-lo de prosperar. Como é que eu vou proteger alguém se eu não tenho políticas que tanto combinem com a visão que este alguém tem, por exemplo? Por exemplo, no caso da Winnie, primeiro, o mercado de escoamento existe. Sim. O mercado de escoamento existe, porque ela até não especificou exatamente o produto que ela tem e ela poderia se tornar produtora nacional, como existem exemplos na Etiópia. se produz na Etiópia, produtos que agora começaram até a, digamos assim, a conquistar, não é? A persuadir os consumidores da comunidade europeia que importam produto etíoco. No caso da Winnie, poderia também ser assim. Ela produzia mesmo lá, havia consumo nacional, não é? O consumidor nacional iria adquirir o produto dela e o mercado internacional iria, portanto, descobrir o produto, iria encomendar o produto dela. Ela iria ter dois ganhos. Ganho no mercado nacional e depois teria o ganho ao nível internacional. Sim, sim. Existe uma preguiça, penso eu, aí. Eu não diria... pronto, isso ali seria num outro campo, não é? Mas eu posso dizer o seguinte, existem lugares onde é um bocadinho mais fácil ou menos difícil empreender. Existem lugares onde é mais difícil empreender, não é? E para certas atividades o nosso país ainda não oferece grandes condições. Ainda não oferece grandes condições. Mas ainda assim, temos um grupo de empresários a investir, um grupo de agentes a empreender. Com inúmeras lutas, com inúmeras lutas, mas conseguem fazer. Ok? Conseguem fazer. Agora, também temos que avaliar o custo de produção. Provavelmente, ser minha, menos custioso, produzido na Europa. Onde tem facilidade de aquisição de materiais para avançar com o meu negócio, por exemplo. Ok? Então, eu estou em crer que daqui a mais algum tempo, quando o empreendimento da Irmão Winnie ganhar alguma robustez, a Irmão Winnie irá escolar para Angola e, provavelmente, irá criar aqui uma espécie de filial no nosso país. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma